E aí gurizada mais um gaúcho Geek Gamer na área chegando aqui com uma peça nova no canal de estou mostrando a verdade para vocês como é que tá agora eu fiz uma mudança só no meio aqui tá botei esse ralzinho com dois móveis que eu achei nos usados né com as duas peças do Edinho e o Bruce Lee que eu já mostrei no canal da Inter Bay e hoje o review né já fiz o review do Rambo e hoje o review do Rock lembrando que é legal deixei assim porque que eu comprei o Rambo e o Rock eu sempre amei muito né o Rock também eu gosto dos dois a versão antiga mas como Edinho faz coisas tão perfeitas eu quis ter um um Stallone novo e o Stallone antigo como tive oportunidade de adquirir né mesmo com toda essa dificuldade que tá hoje em dia consegui adquirir e olha só o que chegou aí né o Rock então chegar um pouco mais para cá o Bruce Lee olha só que legal esse Rock para mostrar para vocês ó a aqui é uma frase que ele fala no filme essa placa de metal o Edinho fez essa peça 30 peças né muito massa brilhoso um black um black piano ali né a base aqui é uma é um ralzinho pode rock balbo né e eu vou pedir para ele um cinturão a parte do rock 3 que eu sempre adorei esse cinturão né e aqui o o Rob que vai na figura dá para vestir ela vou mostrar depois ela vestida né olha só que massa aí esse os detalhes aqui do tênis do da bota né de boxeador muito legal é do Creed né esse esse rock as veias que ele fez com o Edinho fez a luva né olha só que legal as veias que ele fez e a peça muito bem esculpida né é tudo bem feita essas ranhuras ali é normal e fez a mão é tipo um desgaste né peitoral dele ali muito bem feita essa peça eu gostei bastante olha só bem esculpida bem feita cara faz a mão né as peças o cabelo nem já vou detalhar né aqui atrás não tem nada demais mas o cabelo para vocês verem muito real né muito real o o Edinho faz toda a peça lindamente né mas o que vale o tchan da peça dele é o rosto ele acerta muito os os heads né então tu vê aí praticamente tá vendo o o Silvestre Stallone na frente de vocês aí né muito bem feita essa peça do Edinho ali ó o rosto do rock né eu acho sensacional as peças dele né eu vou agora eu vou cortar só para botar o o o hobby no rock né e o rock que fez um tanto sucesso esse filme infelizmente agora esses dias agora o apolo né o ator que fazia o apolo faleceu o Silvestre até fez uma homenagem a ele no instagram as redes sociais né cara realmente também fez parte do filme né fez vários outros filmes também né fez o Predador fez até Star Wars aí Mandaloriano né a última vez que ele apareceu na série né mas vamos ver agora essa peça do Edinho montada lembrando que essa peça é um barra três né então ela tem praticamente aí 70 centímetros de altura ele é bem grande e continuando com o vídeo agora ele com o hobby já botei bem tranquilo dá para fechar se a gente quiser dá para fazer assim né deixar ele com o hobby fechado ali atrás o legal que tá escrito rock né tem a coisinha para fechar caso a pessoa queira fechar e não falei um detalhe né essa peça a luva ó ó sai por imã ó só como o imã é forte gruda muito o imã muito bem feita uma peça com imã do Edinho aí é muito bem projetada por ele né Enfim dá para deixar assim também e o cinturão fica ali no altar né para deixar ele de peito aberto assim ele fez mais para ficar com o hobby eu acho né eu acho que é legal assim né como se fosse um pós-luta né é muito bem feita essa peça um barra três como eu já havia falado tem praticamente 70 centímetros e sem base né então com a base ela fica bem maior ela é muito grande né para vocês terem ideia o Bruce Lee aqui do lado é um quarto né claro que o Bruce Lee é um pouco menor porque o Bruce Lee é pequeno né mas olha só e tá numa posição mais agachada né mas olha o tamanho da peça do rock né vocês pegam outros um quarto aí vocês vão comparar ele é bem grande né peça peça bem nostálgica tô muito feliz eu vou fazer um vídeo aqui há uns dias de toda a minha coleção do Edinho um sonho ter fechado pelo menos claro ele tem outras peças que eu acho muito linda mas eu consegui fechar as cinco peças que eu queria né então vou mostrar para vocês futuramente então o rock aí Silvestre Stallone não podia faltar né ele que é um artista renomado com Silvestre Stallone então tá aí o Rambo e o rock os dois juntos o Rambo representando o Stallone da antiga e o rock representando o Silvestre Stallone mais velhão né mas coroa né mais experiente mas tá muito bem feita a peça obrigado Edinho obrigado a todos que seguem o canal um review bem rápido nada demais uma peça é lindamente né se vocês forem perceber na internet acho que nem tem review dessa peça ainda então tô trazendo para vocês para mostrar o trabalho de Edinho né e uma coisa que eu sempre sempre penso né valorizar os artistas brasileiros isso eu já havia falado em outros vídeos quem me acompanha né como peças do Calixto como peças do Edu como outros artistas né até pessoal do 3d também que são artistas que mesmo tendo ali a máquina fazendo para eles pintam né já falei sobre o pessoas que fazem né o meu 3d que é o Fábio a Sofia que fazem bastante coisa né já fizeram comigo algumas coisas fizeram para outras pessoas nos grupos que eu participo que bom né na Fátima também que é costureira que faz peças coisas maravilhosas para mim tem tanta gente aí né a que fez o Chuck também a a Bela né da Bela os bonecos também tá lá atrás o Chuck eu tenho muita gente muita artista aí que faz coisas legais que a gente tem que valorizar né no geral aí essas pessoas merecem uma uma atenção e o Edinho nem precisa do meu vídeo mas quero agradecer ele né mas ele é um cara renomado e a peça dele é sensacional quem puder adquirir eu sei que é caro para alguns bolsos né para outros nem tanto para o meu é é é é salgado sim a gente parcela vai fazendo um ali um aqui e vão conquistando aos poucos os pequenos sonhos galera valeu novamente e fui